Eu sou o Jaybu e hoje eu vou te apresentar o mais novo lançamento da Alfa Theta, o Ominis Duo. É o primeiro tudo em um com bateria que dura aproximadamente 5 horas, tem Bluetooth, efeitos e tudo o que você precisa para tocar facilmente em qualquer lugar. Antes de te apresentar o equipamento, vamos nos familiarizar com a empresa Alfa Theta. Você já tinha ouvido falar? Diz nos comentários. A Alfa Theta Corporation começou como uma divisão da Pioneer Corporation em 1994, lá quando lançou o primeiro CD player para DJs do mundo. Desde então, a Alfa Theta continuou a se desafiar lançando equipamentos inovadores para DJs e clubs. Com a missão Unir Através da Música, o significado do nome Alfa Theta é que a música pode guiar o cérebro humano a estados de mente extremamente poderosos. A Alfa Theta refere-se a frequências de ondas cerebrais alcançadas nesses estados de pico. A visão da empresa é usar tecnologias inovadoras para possibilitar e enriquecer esse momento de pico. A Alfa Theta permite que você vá além da música. Esse é o sistema tudo em um portátil Ominis Duo. Ele é a configuração perfeita para fazer festas e tocar a qualquer hora, em qualquer lugar, com bateria e múltiplas opções de entradas e saídas de áudio, incluindo conectividade Bluetooth. Pegue seu equipamento de DJ, reúna seus amigos, encontre um lugar para sair e comece a festa com o Ominis Duo. O sistema de DJ Tudo em Um é leve e compacto o suficiente para caber numa mochila. É fácil de configurar e aproveitar uma experiência autêntica de DJ em qualquer localização, até mesmo ao ar livre, graças à função de saída de áudio Bluetooth, bateria e é uma interface de dois decks com mixer e tela sensível ao toque. Não há necessidade de levar seu laptop ao cabo. Caso seja uma festa na praia, no parque ou até mesmo no veículo, há criatividade e não há limites. Quando você estiver pronto para interagir com o público, você pode facilmente utilizar a conexão de entrada de Bluetooth. Basta você conectar o telefone ou qualquer conexão Bluetooth no equipamento e colocar a música para tocar. Seu design adota uma cor índigo distinta, inspirada na versatilidade das calças jeans. Então ele é adequado tanto para locais profissionais quanto para ambientes casuais. Ele tem um tamanho compacto, peso modesto e cantos arredondados. Pesa 4,6 kg e sua bateria tem a duração aproximada de 5 horas. Para carregá-lo, você precisa de 3 horas. O layout de dois decks mais o mixer do sistema é muito familiar. Há dois modos na tela sensível ao toque, claro e escuro, para facilitar a visualização. Aqui a tela é toda touch. Eu estou vendo então agora a bateria. Eu tenho 34%. Vou botar no dark, senão aí no vídeo não vai ficar fácil de ver. O display tem um brilho bem forte para que você também possa tocar no sol com facilidade. Como você já sabe, ele é um equipamento que tem bateria. Mas aqui atrás nós temos a USB-C. Ele já vem com uma fonte USB-C de 45 watts. Ou você também poderia ligar um power bank que tenha a energia de 45 watts ali de potência para que consiga alimentar do jeito correto. Perceba que aqui atrás nós temos também o SD card, a USB, eu tenho a conexão do computador. Logo aqui ao lado eu tenho a minha saída Master XLR, a saída Master 2 RCA. E logo ao lado nós temos as duas entradas de microfone. Perceba que eu tenho uma entrada P10 balanceada e outra entrada P10 ou XLR híbrida, que é uma conexão híbrida aqui. Agora, olhando o equipamento aqui em cima, vamos falar um pouquinho sobre a disposição dos botões. Aqui em cima eu tenho o Master, o Buff, o controle das minhas saídas de áudio. No canto superior é a entrada 1 e 2 de microfone. Perceba que aqui eu tenho meu sistema de Bluetooth, se eu quiser jogar músicas, né? Um celular ou de algum tocador Bluetooth, é aqui que eu tenho as configurações do Bluetooth. Para o microfone eu tenho o Talk Cover também. Ele tem os botões de Beat Jump. O botão de Loop, ele é um encoder giratório. Perceba que aqui no display, vamos voltar para a tela da Waveform. Aqui no display eu vejo o tamanho do loop. Então, o loop agora está em 4, a música está lá andando. Quando eu apertar aqui vai fazer o loop de 4. Soltei. Se eu quero um loop de 32, eu olhei no display, apertei e fechei o loop de 32. Aqui nós temos os pads. Eles são pads borrachadinhos, não são aquele plástico duro. É um pad emborrachadinho. A sensibilidade da régua do tempo é muito boa. Eu estou em 10% e perceba que foi bem fácil chegar no número inteiro ali. 126.9, 127, cheguei. Então a régua tem uma sensibilidade bem boa. O touch dele aqui, vamos explorar um pouquinho aqui o display. Aqui no canto superior direito, eu vejo quanto eu tenho de bateria. Tem um modo econômico também, que poupa um pouco a bateria. Eu tenho o Bluetooth, entrada de Bluetooth, saída de Bluetooth para o alto-falante. Eu posso enviar o som dela para um alto-falante Bluetooth. Uma coisa importante é que a saída Bluetooth dela, ela é uma saída Bluetooth convencional. Se você quiser com a WaveA conexão Bluetooth sem latência, aí eu vou precisar da caixinha do Sonic Link. Aqui eu também tenho o Wi-Fi embutido, o que significa que se eu abrir meu computador, ligar o Rekordbox e colocar lá na mesma Wi-Fi, eu posso pegar minhas músicas do computador direto nela. Logo aqui ao lado eu tenho o Rekordbox, para eu iniciar a gravação. Aqui em cima eu tenho o Browse e o Waveform. E aqui estão três menus importantes. O primeiro é como se fosse um setupzinho de configurações. Então é aqui que eu vejo os settings, que são as configurações. Equalização no microfone, como nós não temos um equalizador para microfone aqui, o equalizador está lá dentro. A quantização, tem o Vinyl Speed Adios, que é para quando o modo vinil está ativo, ele fazer o tempo da parada do prato. Aqui são as configurações que a gente já está acostumado, com outros equipamentos. Aí logo ao lado eu tenho o Browse, que é para navegar, a gente já está bem à vontade, é bem similar ao CDJ. Escolhi aqui uma música, beleza. Então eu posso ver aqui a playlist ou o Waveform. Quando eu dou um toque aqui na música, perceba que é aqui que eu tenho o Jog Mode, Quantize e o Sleep Mode. Tem todos os recursos que a gente está acostumado, né? Agora quando a gente fala de efeitos, perceba que nós temos aqui o Beach Effects, ó. Eu tenho oito Beach Effects que eu posso escolher. Perceba que nós temos Delay, Echo, Transformer, Flanger, Spiral, Reverb, Pitch e Roll. E para eu escolher o deck que eu quero aplicar, basta eu vir aqui no Touch. Então eu vim aqui em Effects, aumentei, agora está ali o efeito Roll no Master. E aí eu posso escolher os efeitos aqui. Se eu vier aqui no meu Color, perceba que eu, quando eu toco no Color aqui, eu também posso escolher. Se eu quero o Crush, o Noise, o Double Echo, o Sweep. Certo? Então eu também tenho seis Color Effects que você já, com certeza, está familiarizado. Alguns botões que nós não temos externos, eles estão no Touch. Como por exemplo, o botão do Sim que está aqui no Touch. Se eu quero progressivo e regressivo, basta eu dar um toque na tela. Além disso, esqueci de mostrar os oito Hot Cues que estão aqui para que a gente possa andar e navegar no meio da música. O suporte para o Serato DJ Lite está chegando em breve. E também está disponível o Link Export e o recurso Cloud Direct Play no Rekordbox para Mac Windows ou para iOS e Android. Outro recurso muito legal aqui do Omnis Duo é que se você conecta aqui no Bluetooth pelo teu celular, olha que bacana, ele vai aparecer aqui como uma fonte. Então quando eu vier aqui em Source, eu vou ter o meu iPhone. E aí olha que bacana, ele automaticamente cria um buffer e começa a gravar. E eu posso jogar então essa gravação para o meu deck. Perceba que aqui eu estou comandando o meu Spotify pelo próprio equipamento. Eu também posso adiantar a música. E olha que bacana, tudo que está no teu telefone obviamente vai sair lá. E toda vez que ele está gravando aqui, perceba que aparece um botão para ejetar. Então quando eu ejeto, perceba que volta o botão de load e é aqui que eu vou carregar. Então ele continua criando esse buffer, eu ainda tenho 45 segundos para gravar. Tudo que está entrando no meu celular ali ele vai gravar. Então agora apertei load no deck 2, perceba que ele carregou a minha gravação no deck. E aí obviamente eu posso tocar, jogar o efeito, filtro, beat effects. O que eu colocar aqui vai então sair na gravação. Como o canal agora ele está bloqueado por estar tocando aqui a minha música, eu vou ejetar o canal para liberar. E agora vou então para o modo mixer. Nesse caso, o áudio que eu enviar do meu player aqui do celular, ele vai ser inserido no canal do mixer. Perceba que agora ele está tocando a minha música lá no canal, porém eu não posso manipular, fazer o scratch ou fechar loops e tal. Mas sim, também posso equalizar e colocar o color effects e o beat effects em cima quando está no modo mixer. Olha que bacana, um equipamento a bateria com todos os efeitinhos e recursos que a gente ama. E aí, deixa um comentário. O que você achou dessa máquina? Não se esquece de seguir as redes sociais da Piner DJ Brasil e eu espero que você tenha curtido. Um grande abraço!